Eu fiz isso em detalhes esta manhã, deixa-me dizer rapidamente que para tudo que nos aflige, a palavra de Deus é o remédio para a nossa alma Sabe, é como por exemplo, se eu pequei ou estou infeliz com a culpa porque eu pequei eu posso tomar uma boa dose de Deus, por favor, perdoe-me Eu posso tomar uma boa dose da misericórdia de Deus e ser curada em minha alma E se eu estou com raiva de alguém porque ele me magoou eu posso tomar uma boa dose de Eu Perdoo Você E ser completamente curada Se eu estou doente de ciúmes porque alguém está recebendo o que eu quero eu posso tomar uma grande dose de contentamento e me ama ser curada Mas é um remédio que a resposta para cada problema que nos aflige é chamado de confie em Deus e faça o bem E se você tiver um vidro grande dessas coisas em sua casa não importa o que o aflige, você tem o que você precisa para estar sempre muito bem Agora veja, esta é uma receita para a confiança Ela vem do doutor Jesus E é prescrita para o paciente, quem quer que seja Tome quantos precisarem, quanto você precisar O restabelecimento é infinito Mas você tem que ter cuidado porque esses remédios têm efeitos colaterais Quer dizer, quando você começar a tomar confiança, uau Você tem um efeito colateral de paz, alegria Estabilidade Confiança E uma vida melhor E então se você combiná-los com um pouco de faça ao bem Veja, eu acho que muitas vezes pensamos Bem, eu estou confiando em Deus Mas o que você está fazendo? Enquanto está confiando em Deus Você está semeando alguma boa semente na vida de uma outra pessoa Crendo que mesmo que você não resolva o seu próprio problema Você pode ajudar alguém E fazendo isso você está semeando uma semente Que irá então trazer uma colheita em sua própria vida Até mesmo numa situação devastadora Como aquele terremoto no Nepal Eu iria lá e pregaria a mesma mensagem que eu estou pregando para você aqui Porque realmente não importa o quanto você esteja mal Você sempre pode encontrar alguma coisa que você pode fazer por outra pessoa E nada deixa o diabo realmente mais louco Do que quando ele está jogando o seu melhor E maior problema em você E você diz, eu confio em Deus E eu vou ajudar uma outra pessoa Agora isso de fazer o bem tem efeitos colaterais também Eles são a felicidade extrema E recompensas no céu Veja Confio em Deus Estão bem aqui as pílulas E nós temos pílulas Faço bem aqui também Sabe quando nós não entendemos E nós começamos a tentar descobrir O que só Deus sabe Só pode haver um resultado Isso é a confusão em nós Se eu começasse esta noite E dissesse quantos estão confusos agora Sobre algo acontecendo em sua vida Eu teria muitas mãos erguidas aqui Mas veja que está verdade Você não ficará confuso Se você se recusar a tentar descobrir Eu posso te dizer agora Deve um cara que não tenta descobrir nada Ele é simplesmente tipo Deus sabe Ele vai cuidar disso Eu estou lançando o meu cuidado E sabe Eu cheguei lá Levei 40 anos Mas eu Eu tenho colapso de vez em quando Mas eu estou Fazendo o bem Sabe Em 1 Coríntios Capítulo 13 A Bíblia diz que nós sabemos em parte Nós sabemos em parte Não sabemos tudo Nós não temos a intenção de saber tudo E nem mesmo seria bom para nós Se soubéssemos tudo E você sabe Se você soubesse agora Tudo o que vem em seu futuro Hum A maioria de nós iríamos desistir E dizer esquece Ou até mesmo Se você soubesse Como Deus vai te usar Ou te abençoar No seu futuro Você ficaria cheio de orgulho E estragaria tudo Assim Deus só revela coisas para nós Um pouco de cada vez Pois Ele realmente sabe O que é certo E não existe essa tal coisa Não há necessidade de confiança Se soubermos tudo Sabia que Deus Não poderia realmente ser o seu Deus Se você soubesse tudo O que Ele sabe Precisamos ficar satisfeitos Por conhecer aquele que sabe E não ter que saber Todas as coisas Alguns de vocês Podem dar um passo De festa à noite E dizer Eu não entendo O que está acontecendo Em minha vida Mas eu não vou tentar Descobrir coisa alguma Eu vou confiar em Deus E eu vou fazer o bem Uau! Eu já sinto o fardo Sendo retirado Uh! Lá vão eles Veja É o seguinte O diabo sempre envia E Ele chega Senta-se bem pertinho Do seu ouvido O que você vai fazer? O que vai fazer? Isso não faz qualquer sentido Bem Como isso aconteceu? Bem Olha para aquela pessoa lá Ela Nem mesmo serve a Deus E é abençoada Apenas Explique isso Se Deus é tão bom Como isso aconteceu? Se Deus te ama tanto Como isso aconteceu? E sabe de uma coisa? Eu vou te mostrar Uma escritura daqui a pouco Que diz que Jesus Jesus até ouviu Mas ele ignorou A todos os maus relatos Que vinham até ele Sabe? Eu posso ouvir o diabo Mas eu não tenho que acreditar nele Eu posso até ouvi-lo Mas eu não tenho que covar-me a ele E tudo aquilo que ele grita Aos seus ouvidos Você precisa apenas dizer Eu não tenho que saber Eu confio em Deus E farei o bem Eu confio em Deus E vou fazer o bem Eu confio em Deus E vou fazer o bem E eu sempre vou sair por cima Se eu quiser desse jeito Amém? Você tem que ser cuidadoso Sobre todas as coisas Que o inimigo As mentiras Que ele coloca em sua cabeça Que você ouve Tem alguém cansado De ser confundido O tempo todo Aqui hoje? Você está cansado Sua cabeça doendo Porque você pensa Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Posso te dizer Um grande livramento Para muitos de vocês Seria apenas parar De pensar tanto O tempo todo Sobre tudo Sabe? Basta dar a volta E aproveitar a vida Um pouquinho Você quer deixar o diabo louco? Confie em Deus E desfrute a sua vida Enquanto Deus resolve O seu problema Você me ouviu? Enquanto Deus resolve O seu problema Você pode desfrutar A sua vida Isso é o que significa Confiança Confiança significa Eu não sou mais infeliz Confiança significa Eu estou deixando Isso para lá Eu vou fazer O que eu posso fazer Mas eu não vou Tentar fazer Aquilo que eu não posso Realmente fazer Aleluia Ah meu Deus Eu quase Enlouqueci Por anos Tentando descobrir Todas as coisas E sabe Às vezes Quando você pensa Que tem respostas Você ainda não tem respostas Você apenas Pensa que tem As respostas Ai eu digo uma coisa O mundo está cheio De mistérios A Bíblia fala Sobre mistérios O mistério de Cristo Os mistérios do reino De Deus Os mistérios do céu O mistério De Cristo em mim A esperança Da glória São tantos mistérios E por que Ficamos tão agitados Sobre as coisas Que nós não compreendemos Devemos estar Intrigados Com esses mistérios O pastor Mike Me disse hoje Que de todos Os filmes assistidos Os preferidos Por todas as pessoas Seus filmes favoritos São os filmes De mistérios Eu amo Mistérios Você é atraído E você se aproxima Mas por que Que quando Há um mistério Em nosso relacionamento Com Deus Às vezes nós Nós devemos Nos maravilharmos Com os mistérios Do céu E os mistérios Da encarnação De Cristo E o mistério Sabe O mistério Da trindade Nós devemos Ser tipo Deus Você é tão Incrível Ninguém pode Entender você Esse é um mistério Que não vamos Descobrir Jamais A Bíblia diz Que quando Jesus vier Novamente Nós vamos Conhecê-lo Do mesmo jeito Que somos Conhecidos Agora Eu lhe garanto Que haverá Um momento Em sua vida Quando você vai Saber tudo Mas não é agora E se você Não fizer Qualquer outra coisa Neste dia aqui Neste mês agora Neste ano Em que nós estamos Ponha na sua cabeça Que você vai Passar pela vida Sem jamais saber Um monte De coisas E você pode Ser mais feliz Por isso E ter Muita paz Agora pela manhã Quando você acordar A primeira coisa Que vier Talvez seja Tentar descobrir algo Abra sua boca E diga Eu vou confiar Em Deus E fazer o bem Eu vou confiar Em Deus E fazer o bem Primeira Coríntios 15 51 Eis aqui Eles digo O mistério A verdade secreta O evento decretado Pelo propósito Oculto O conselho De Deus Na verdade Nem todos Dormiremos Na morte Mas todos nós Seremos mudados E Transformados Agora ele está Basicamente dizendo Que quando Cristo Vier verá alguns Que Nem mesmo irão morrer Porque os que estiverem Vivos na terra Naquele dia Serão arrebatados No ar E aqueles que Os que partiram Antes de nós Se levantarão E o encontrarão Nos ares E todos seremos mudados Mudados No momento No abrir e fechar De olhos Ante ao som Da última trombeta Pois uma trombeta Soará E os mortos Em Cristo Ressustarão Incorpetíveis Livres e imunes A decadência E então nós Todos seremos mudados E transformados Eu vou te dizer Essa é uma escritura Tremenda É pra isso que Temos que estar Ansiosos Você quer saber Mesmo quando Jesus aparecer Nós ainda vamos Ter coisas erradas Conosco Ele não se importa Que você nunca Chegue ao lugar Da perfeição O que ele quer É um coração Perfeito Que está sempre Se movendo em direção A ele Movendo em direção A ele Movendo em direção A ele Eu digo às pessoas O tempo todo Levante-se todos os dias E faça o melhor Que você puder E deixe Deus fazer O resto que você Não pode fazer E quando ele voltar O que quer que ainda Esteja errado com você Vai ser transformado Num abrir e fechar De olhos E você vai ser Como ele E você o verá Como ele é Sabe o que? Eu não me preocupo Com o que é de errado Comigo mais E não me perturba Nem um pouco Isso deixa o diabo Tão louco Ele está prestes A ter um colapso nervoso Você sabe Por que eu não me preocupo Mais com isso? Porque quase me matei Com preocupações Sobre isso Durante anos e anos E sabe o que? Deus finalmente mostrou-me Você não é Nenhuma surpresa Para mim Eu sabia O que eu estava levando Quando te peguei Vamos lá Quero dizer Honestamente Você acha Que foi salvo E no dia seguinte Deus disse Oh não Que horror Eu não sabia Que ia ser assim Deus não está surpreso Com tudo que acontece Em nossas vidas Gente As pessoas no Nepal Foram surpreendidas Pelo terremoto Mas Deus não estava Surpreso com isso Você pode ser surpreendido Por coisas que estão Acontecendo em sua vida Agora Mas o nosso Deus Não é surpreendido Realmente ele já Tinha preparado O seu caminho De fuga Deus já planejou A sua saída E tudo que você Tem a fazer É continuar Tomando autoconfiança E alguns Façam bem Ah eu amo Essa mensagem Mistérios Vamos nos apoiar neles Ao invés de nos afastarmos Verso 53 Pois esta é corruptível Parte de nós Deve revestir-se Da natureza incorruptível E essa parte mortal De nós Esta natureza Que é capaz de morrer Ela deve revestir-se Da imortalidade Liberdade da morte Agora espere só E quando esta parte Corruptível Revestir-se Da incorruptível E essa que era capaz De morrer Se revestir Da imortalidade Então será cumprida A escritura que diz A morte foi destruída E alcançada a vitória Ó morte Onde está a tua vitória Ó morte Onde está o teu Aguilhão Você pode deixar esta terra Mas você não vai morrer Você vai ser como ele Sim como ele É agora E você vai entender Tudo aquilo Que você não entendeu ainda Sabe Há um monte de coisas Que eu não entendo ainda Mas Mas elas não me confundem Eu não entendo a gravidade Mas estou usufruindo dela agora Eu não vou ficar chateada Por não compreender isso Eu não entendo plenamente Todos os mecanismos Da respiração Mas estou respirando E gostando Eu não entendo Como as árvores A grama As flores Podem Parecer tão mortas no inverno E não terem vida nelas E depois da primavera Elas vêm tão lindas Mas eu gosto disso Cada ano eu fico Ó meu Deus Você é tão bom Eu não entendo a eletricidade Mas eu dependo dela Eu não sei como eu posso Colocar uma pequena mensagem No meu celular E enviá-la para o meu filho Que está na Índia E em minutos Ter uma mensagem dele De volta para mim Eu não entendo isso Mas eu uso todos os dias Porque nós pensamos Que nós temos de entender Tudo a respeito de Deus Que é menos compreensível Do que tudo que existe Eu não preciso entender O que Deus está fazendo Na minha vida Eu só preciso confiar Que Ele é bom E tudo aquilo Que Ele está fazendo Quer eu goste ou não Agora Eu vou gostar No final Com certeza Eu queria poder Realmente explicar Eu quero a sua vontade Em minha vida Faço o que você quiser fazer Na minha vida Quando eu perdi Todos os meus amigos Eu estava tão sozinha Quer dizer Sozinha E foi tão difícil Doeu muito Mas eu não poderia ter ido Para o próximo nível Eu não poderia ter carregado Toda aquela bagagem Comigo Alguns de vocês Tem algumas coisas Que você tenta levar Com vocês E é apenas bagagem Morta E você precisa Livrar-se dela E deixá-la Ir embora Mas por que Mantemos isso Preso E preso E preso Porque às vezes Até mesmo A nossa dor Estamos tão Apegados a ela Que não queremos Deixá-la ir Como eu disse Esta manhã Podemos aprender A funcionar Dentro de nossa Disfunção Isso realmente Me abençoou Quando vi isso Sabe Desde o início Desde o início Até o final A última coisa Que Jesus disse Foi pai Nas tuas mãos Entrega o meu Espírito E antes disso Ele disse Meu Deus Meu Deus Por que Jesus em sua Humanidade Perguntou Por que Sabe Eu posso Perguntar por que Mas eu não tenho Que ficar confusa Deus mostra-me Por que se quiser Mas se não quiser Vou continuar Confiando do mesmo jeito E sabe o que mais Jesus fez na cruz Ele não só Continuou a confiar Em Deus na cruz Quando ele estava Sofrendo A pior coisa Que ele poderia Sofrer Todos juntos Não estamos Sofrendo tanto Esta noite Quando Jesus Sofreu Naquela cruz Nós poderíamos Colocar toda a nossa Dor e toda a nossa Confusão Juntas Isso nem se compararia Ao que ele passou Naquela cruz Mas sabe Naquela cruz Ele estava amando As pessoas Do início Até o fim Ele não somente Disse Pai eu me entrego Em suas mãos Mas havia Dois ladrões Ali Ele ministrou A eles Tirou o tempo E sua dor Você está Comigo hoje No paraíso Você sabe O que mais Eu amo Ele proveu Para sua mãe Vamos lá No meio Da sua dor Ele disse João Eu quero Que você cuide Da minha mãe Do início Até o fim Ele estava Confiando em Deus E fazendo o bem 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 Sabe Nós nos preocupamos Demais Com o que as outras Pessoas estão fazendo Para nós E não o suficiente Nós não Prestamos atenção O suficiente Em como devemos Reagir Sabia que Você não é Responsável Por ninguém Exceto por você E não importa Quantas coisas erradas Outra pessoa faz Para você A única coisa Pela qual Eu e você Somos responsáveis É pela nossa reação Amém Ocupem-se Até que eu venha No livro de Lucas Diz Que Jesus perguntou Eu encontrarei fé Na terra Quando eu voltar Sabe Não importa Quão grande É o nosso problema Tudo que Jesus Quer que façamos É apenas crer Cria Uma simples fé infantil Eu não entendo Deus Mas eu creio Eu não entendo Por que Eu tive câncer Há 25 anos atrás Eu estava pregando A fé E pondo as mãos Sobre as pessoas Orando pela cura Delas Que tinham coisas assim Mas Eu apenas continuei Dizendo Eu confio em você Deus Eu confio em você Eu confio Ele cuidou disso Há um monte de coisas Na vida Que eu não entendo Eu não entendo Por que a força Foi desligada No edifício Na noite passada Foi ruim demais Quer dizer Eu não entendo isso Mas Sabe o que? Eu estou crescendo Estou me estendendo Alguns de vocês Têm estrias Sabe Se você não está Sendo esticada Na fé Vamos lá As mulheres Têm estrias Quando elas estão Grávidas Nós precisamos Ter estrias Espirituais Em nossa vida Nós precisamos Estar dando a luz A algumas coisas Amém? 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 Este é o momento Em que os homens Começam a ter estrias Também Deus nos estica Em nossas vidas Quantos de vocês Aqui já andaram Com Deus Por alguns anos E agora você tem Uma capacidade Muito maior De confiar nele Do que tinha antes Amém? A vida não é muito melhor Quando nós Confiamos em Deus Não importa Qual seja O seu problema A resposta Para isso É confia Em Deus E faça o bem Eu amo João 11,40 Ele disse Eu não disse A você E prometi Que se você Apenas cresse Você veria A glória De Deus Qual é a obra Que Deus requer De nós Que nós Criamos nele Vamos Alguns de vocês Quando eu disse Todo o seu redor Está tremendo E você Eu pude ver você Como A dor Nesta sala Esta noite Quer saber? Eu entendo Eu entendo E ficamos confusos Sobre a nossa dor É interessante Que nunca ficamos Confusos Sobre os tempos bons Sabe Eu nunca me sentei Por aí Fiquei confusa Sobre Uau Eu queria saber Eu simplesmente Não consigo descobrir Por que Deus está me deixando Aparecer E pregar na televisão E todo mundo Rapaz Isso confunde muito A mim Eu nunca fiz isso Nenhuma vez Eu fico tipo assim Oh sim Mas se ele me tirasse Eu ficaria confusa Sabe Você entende O que estou dizendo? Nós não temos Sabe A nossa confusão É seletiva Só estamos confusos Sobre as coisas Que não gostamos Só estamos confusos Sobre as coisas Que nos machucam Mas vamos confiar Em Deus Com a nossa dor Alguns de vocês Podem pegar A sua dor Aqui hoje E confiar em Deus Com a sua dor E dizer Deus Isso dói tanto Que eu sinto Que eu não posso suportar isso Mas eu confio em você Eu vou continuar A tentar ser uma bênção Para outras pessoas Porque eu acredito Que mesmo que doa Você está me ajudando A dar à luz A algo novo Na minha vida Há uma coisa interessante Se você realmente Pensar sobre isso Coisas de parto Sempre dói Quero dizer Dói Se você está dando A luz A algo Não se afaste Da dor Suporte E deixe Deus Fazer o que Ele Quer fazer Em sua vida Amém Alguns já estão Conseguindo Você tem que ter Um pouco de profundidade Para receber Esta mensagem E a luz E a luz